A gente vai começar fazendo o movimento do nosso lado esquerdo, tá? Então, você vai colocar, deixar a sua mão na lateral de onde você está sentado numa cadeira e você vai muito suavemente deslizar como se a sua mão fosse pegar alguma coisa no chão. Só que não força muito, não é um alongamento para você travar a coluna, né? Imagina que você quer liberar líquido sinovial e a gente vai abrir o lado direito das nossas costelas. Então, você vai devagarzinho, deixa a mão ir para o lado e volta. E presta atenção que o lado que você está descendo, as costelas vão se fechando e o outro lado, as costelas vão se abrindo. Então, como quem está muito curioso, curiosa, opa, o que essa parte do meu corpo está fazendo? Vamos levar atenção para ali e sentindo esse deslizar da mão, a abertura de um lado das costelas. Deixa o maxilar solto, a respiração livre e você vai e você volta. Bem suave e devagar, sem forçar muito. E aí faz uma pausa, para um pouquinho e observa como fica o apoio no bumbum do lado direito e o apoio no bumbum do lado esquerdo. Muda alguma coisa? Só percebe, você não tem que achar que tem um jeito certo, é só como o seu corpo se mostra. E aí a coisa mais interessante que eu vou te convidar a perceber é que a gente está trabalhando os joelhos sem trabalhar direto no local da dor. Esse é um outro recurso lindo que eu posso trazer para você. Aquele local que está doendo, o seu cérebro já está pronto para interpretar a dor ali. Se a gente trabalhar em outra parte, a gente já começa a modificar aquele mapa da dor lá no seu cérebro. E aí agora você vai colocar a sua mão esquerda está na lateral, a mão direita vai no joelho esquerdo. Então vamos lá, coloca a mão direita no joelho esquerdo, a mão esquerda na lateral e você vai fazer o mesmo movimento de antes, mas agora a sua mão também desliza. Então a mão direita e a mão esquerda estão deslizando na lateral. O que a gente está fazendo aqui? A gente está abrindo a parte de trás das nossas costelas, olha. Então sente, é uma rotaçãozinha bem pequenininha, não força. E a gente está mobilizando a parte de trás das nossas costelas ali. Então o nosso lado direito, ele está todo se abrindo um pouquinho mais, enquanto o lado esquerdo ele está mais fechadinho. E vai e volta. E vai e volta. E vai e volta. Legenda Adriana Zanotto